Aqui no município de Rolimor, a captura de animais de rua voltou a acontecer. Essa é uma reivindicação, uma cobrança da população que vem acontecendo constantemente aqui na cidade devido a grande quantidade de animais que estão pelas ruas. E o centro de zoonoses aqui do município voltou a realizar esse trabalho. A gente vai conversar com o Neide dos Santos, que é servidor e que está na direção aqui do centro de zoonoses, que vai falar um pouco mais desse trabalho. Neide, um trabalho que foi cobrado várias vezes de vocês e que agora vocês voltaram a fazer esse trabalho aqui no município de Rolimor. Estamos capturando bastante animais. Esses animais que estão sendo capturados, eles vão ser castrados, tanto os machos como as fêmeas. Terminando as castrações, os animais estiverem aptos para ser doados. Eles têm o período da castração, aí vem o período do tratamento, pós-cirurgia. Eles vão ser tratados e depois a gente vai fazer uma feira. Os animais que não foram doados no momento do termo de doação aqui, a gente vai estar fazendo uma feira para estar doando esses animais para as pessoas que têm interesse em adotar um animal castrado. A pessoa tem um prazo de 48 horas para vir retirar o seu animal. Caso esse animal não venha, o proprietário não venha retirar, eles vão ser castrados. Aí se a pessoa chegar, o animal estiver castrado já, então já passou o período porque a gente trabalha dentro da lei. A lei ampara o prazo do proprietário 48 horas. Depois que vem para cá, a pessoa para retirar o seu animalzinho daqui, ele tem que pagar uma taxa para você? Sim, ele tem que pagar uma taxa. Por isso que a gente pede a população, que a população mantenha seu animal preso no quintal. Porque às vezes a gente não tem horário, a gente está trabalhando na par da manhã, na par da tarde, na par da noite. Pode ser que esse animal esteja na rua nesse momento, a pessoa não consegue ver a carrocinha passando. A gente captura esse animal, esse animal para ser retirado, ele tem uma taxa para ser paga, ela é uma UPF por dia. No primeiro dia da captura, a gente tirou 18 animais de rua. Lá no centro, nos bairros, todos os animais de grande porte. Aí a gente vai fazer os bairros, porque a gente está fazendo mais ali o centro, alguns bairros por perto, porque o foco no centro está muito de animais. Tem uma grande quantidade ali na praça, nesses espetinhos, nas lanchonetes. O pessoal tem reclamado bastante, a gente está fazendo, mas a gente vai fazer todos os bairros. A gente não tem, assim, dia tal é o bairro tal. A gente não tem, porque a gente entra numa rua, sai na outra, acaba entrando em todos os bairros. Então, vamos lá.